Ficar com você é legal, é letal Ela rebola demais, tô passando mal Talvez nós daria um belo casal Já pensou nós morrando em Portugal Especial, pensando bem, eu quero Vem cá baby, vem, eu, você e mais ninguém Deflout! Família, chegou o grande momento Da grande final Certo mano, cadê os MCs? Os caras estavam concentrados fazendo o yoga monstro ali, você viu? Que agora é o último da noite Por favor família, não nos decepcionem Muito obrigado a todos vocês E a todos vocês que estão participando da nossa live Vamos jogar famílias Apoio! Tem que cortar os palavrão aqui, certo mano? Tem que aprender um pouco Aê! 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 A! 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 A do tio, beat do jungle eu te assassino pra mostrar que não flitaria que eu não sou finino, só que tio eu dou o meu melhor na minha pior fase, o tris e dá as piores rimas rimando na melhor base, aí como cê consegue isso que eu me pergunto, mas pra rimar contigo agora eu não dou assunto, isso é o conjunto, vai vendo, vai pra puta que pariu, beat esquimó apolo mike assassina sangue frio, aí suas ideias aqui não repercutiu, por isso memo que eu te mato na China ou no Brasil, cê não vai entender por seu papo nerd MC, como eu te mato rimando assassino a sangue frio geral que a mão pra cima, 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 geral, 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 aquece o bolinho aqui também, vem lá ah ah Falando da China, eu aprendi que cê não tem informação Escreve sua carta que hoje é seu dia, lamentação Sabe por que, meu mano? Batalha com cê é um esculacho Porque o oceano é médio, só que seu freestyle é baixo E aí, cê falou da base que dá pior fase Cê sabe que seu freestyle agora não é mãe kamikaze Porque cê não estende, meu paro, que essa frieza Eu tô indeciso, seu ataque, seu forte, ó sua frieza Pra ver que você sempre foi um feijão com arroz Apago o forte e o fraco pra mostrar que é inútil nos dois Sabe por que, meu mano? É tipo assim Hoje cê vai cair a estrutura igual o muro de Berlim É tipo o Esquimó, você eu não comparo Porque seu freestyle agora é reduzido a zero Pode abaixar o grau, aumenta a tempuridade Dizem que cê é o rei do frio, eu sou o sub-zero Barulho para quem gostou das imas do Apollo Trise Você vai confirmar o barulho para Apollo Driz Tá mais ou menos Mãos para Apollo, mãos para Apollo Mãos Uma mão só, família, uma mão levantada Uma mão não, isso não é feira Uma mão só, assim, então Boa, Apollo, né? O que que cê falou, maluco? Barulho, mãos para Driz Nossa, mano Deu Apollo, deu Apollo O A-0 Apollo, então, né? Certo? O A-0 Apollo, 30 segundos, três, eles vão até a final Geralt acabou pra cima, passando a vibe Geralt, 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 é a final, família Cê é louco, né, Apollo? É gol Isso aí, Geralt acabou pra cima Solta o beat, tchêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vai, vai. E aí, mano, aprende a estrutura. Sobe e ergue o muro, eu quebro essa estrutura. Porque seu freestyle não entende que não o declínio coestudo. Porque um lado do seu muro é burro, o outro é estúpido. Aprende qual que é o papo, eu vou evoluir. Então pra quando eu vou descer do muro, se a melhor opção é subir. E aí, aí, aí. Sua postura é de tatizaque, faz rima não tem limite. Fala de mortal combate, minhas rimas é mortal convite. Assim que eu tô assassino, cê não entendeu que eu sou cruel? Mortal combate, sou punguilau, pro seu não tiro chapéu. Aê, já era assim que eu vou assassinar. No muro de Berlim, ele veio falar. Cê critica a queda, ô seu cuzão. Mas cê não sabe, a queda do muro foi sinônimo de revolução. Aê, você tinha que estudar um pouco. Pra ver se cê traz um argumento e deixa de ser um louco. Sabe por que você já desafina? É o cunha do Mengão, porque você é o Alex, muralha da China. A gente já funciona, por isso no momento eu te bato até pressiona. Agora cê fala do muro das lamentação. Mas no freestyle agora pra mim cê é um cuzão. Você é modinha, a classe sem vergonha. Carta é do Sedex, cê é Jovem Dex. Passando mais uma marcha da maconha. Venceram, 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 venceram. Foi peidado, mano. Peidado. Tem peidado. Só que ele ia, né? Vamos lá! Barulho para as rimas de... Trisiii! Uuuu! Tô manda, pura nem de rima então! Barulho para as rimas de Apolo! Uuuuuuuu! Trisiii! Uuuuuuuu! E aí, seu safadinho, vocês gostaram da batalha, mano? Não esqueçam de deixar o like, mano, se inscreva no canal E eu só vim encher o saco de vocês aqui pra falar que A partir do dia 29 de julho A BDA vai ser de segunda-feira, certo? Então fiquem espertos no nosso calendário Que é sucesso, mano BDA de segunda-feira a partir do dia 29 de julho